E aí, povo do Projeto Bra, beleza? Então, esse vídeo aqui é mais um vídeo da série nossa de templos religiosos, o Templo X, aqui em São Paulo. E nesse episódio a gente vai estar visitando alguns templos religiosos lá no bairro do Brás, aqui em São Paulo. E nós visitamos o Templo Salomão, que é um dos maiores aqui, não só do Brasil, mas da América Latina. E nós visitamos, além dele, outras igrejas no Brás também, como a Igreja Mundial e a Igreja Católica de São João Batista, que fica logo à frente do Templo Salomão. Então, esse vídeo foi gravado há pouco tempo, aliás, faz um tempinho já, porque nós fomos duas vezes no Templo Salomão, uma parte de manhã e outra mais tarde para filmar à noite também. E espero que vocês gostem, certo? Não é um vídeo muito comprido, são poucas filmagens, mas nós conseguimos captar toda a área externa, porque no caso do Templo Salomão, a área interna não pode ser filmada, certo? Por motivos, preservação da imagem e tal. E então é isso, pessoal, espero que vocês gostem. É um lugar muito bom, uma sensação muito boa, principalmente na parte interna, certo? Eu, particularmente, não tenho religião, certo? Mas eu respeito tudo e eu frequento todos os lugares para conhecer, certo? E mostrar e perceber o quão bonito são esses lugares, que nem a Aparecida e o Templo Salomão, que são lugares excepcionais, são lugares excelentes e muito bonitos. Então, confiram o vídeo, muito obrigado, inscrevam-se, adicionam os sorritos, dê um like e divulguem o canal. Falou, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.